Partiu? Dá uma causadinha, Jack? Hã? Vamos na garupa da CB1000? Bora, Jack! Partiu, hein? Bora lá, causar? Vamos? Vamos causar? Vamos? Bora, bora, bora! Vamos causar, vamos causar! Partiu, moleque! E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa! Muito de boa mesmo! Por quê, moleque? Vamos sair aqui agora com a nossa moto nova! CB1000 aqui, ó! Mano, o que tá acontecendo ali, véi? O negócio tá piscando tudo! E, galera, hoje é final de semana! Estamos aqui agora, é mais ou menos aqui, ó! 9 horas da noite! E nesse momento, eu tô pegando aqui a CB1000 pra gente dar uma causada! A moda antiga! Sabe aquela causada moda antiga que vocês sempre curtiram muito aqui no canal? Hoje é dia de causar de CB1000 no rolê noturno! Essa moto aqui, véi! Vocês estão ligados que ela é causa demais! Porque é uma CB1000 das novas! E detalhe, olha esse capão que ela tá, né? Esse capão dela, mano... Cê é louco! Tá demais, mano! Mano, esse capão dela tá berrando muito! Vou dar uma ligadinha aqui, ó! Pra vocês verem, tá ligado? Olha o ponto dela! Mano! Cê é louco! A luz até parou de piscar aqui, ligou! Ligou a moto, a luz parou de piscar! Vai vendo! Vai vendo, cachorro! Vai vendo! Mano, o que que é isso? Antes de sair aqui, eu vou deixar ela dar uma esquentadinha! Porque já faz uns 4, 5 dias que eu não ando na CB1000! E cês perceberam que o motor tá bem frio? Então, mano, enquanto eu vou esquentando ela aqui, cês já vão deixando o likeão nesse vídeo! E se inscrevendo aqui no canal! A gente tá chegando em 13 milhões de inscritos! Inclusive, tem até o carro novo aqui do canal, especial a 13 milhões! Que é o Audi R8! Mano, a nave, hein, tio! A nave, hein, mano! Vou fazer um rolê causando com ele! Mas não vai ser nesse vídeo de hoje! Pra ter um rolê causando de R8, eu quero aqui que cês batem uma meta de like! Pra ajudar a gente! 30 mil likes nesse vídeo, eu faço um vídeo causando de Audi R8! Então, ó, vamos carimbar o dedo no like! Vamos caprichar! Vou esquentar o meu toque aqui! Já vai me seguindo lá no Instagram também! E deixa o sininho de notificação ativado! Porque o YouTube não tá entregando a notificação do vídeo na hora que o vídeo tá saindo! Então, ó, vai aqui, ó, na notificação e deixa ativadinha! Já volta aí, tá, meu companheiro? Saiba aqui que eu te amo, cãozinho! E, mano, que sono é esse, né, cara? Só porque tá de noite... Ai, gente, do César, cachorro meu, eu vou te falar! Ele é sapeca! Olha o sono, o sono dele, mas, mano... Tá tudo bem com o Jack, já que tá doente, tá nem nada! Ele tá com sono mesmo, né? Hoje ele correu o dia inteiro, mano! Esse cachorro é maravilhoso! Lindão, do pai! Bom, sem mais enrolação, partiu! Causar de CB1000 no rolê noturno! Bom, rapaziada! Saímos no rolê, né, mano? Saímos no rolê... E vamos dar aquela causadinha ou não? Vamos dar aquela causadinha ou não? Será? Ah, moleque! Não, eu vou ter que derrubar o estacionamento do mercado pra começar esse rolê com classe, né? Pra começar esse rolê com classe, tá ligado? Ó o barulhão que faz a CB1000 aqui dentro, mano! Ó o barulhão que faz aqui dentro, você tá doido! Mano, o bagulho é estrondo, hein, véi? Será que vai apitar os alarmes, mano? Sei não, hein, tio? Sei não, tô achando que vai apitar os alarmes, hein, mano? Tô achando que vai apitar os alarmes! Nossa senhora! Meu Deus, derrubamos tudo, mano! Derrubamos tudo aqui, hein, véi? Cê é doido, tio! Mais um, mais um! Meu Deus! Tamparam o ouvido ali, mano! Acho que derrubou o teto, véi! Trincou a pintura do teto, não é possível, rapaziada! Tá pega, mano! O bagulho é alto, hein, doido! O bagulho é alto, hein, mano! Deixa no comentário aí o que vocês acham, mano! Vocês acham que a CB1000 tá berrando? Sim ou claro? Sim ou claro, mano? Cê tá maluco, tio! Cê tá maluco, o negócio tá berrando muito! Nossa senhora! Aí dá calça no rolê noturno, hein? Opa! Beleza! Lá vinha, brisou! Brisou, tá? Brisou, tá? Ai, ai, ai! É aqui calça interesseira, não! Não sei nem se é interesseira, mas, né? Daria fazer o teste! Faltou só a titãzinha! Só a titãzinha ali pra nós fazer o teste! Fica tudo bem, tá chavosa demais! Ó, vamos descer aqui, virar nessa rua aqui, mano! Vem atrás dos fluxos, né? Vem atrás dos fluxos de CB1000 zona 2020! Já começamos esse rolê no deturno como? Derrubando o estacionamento do mercado, nós vinha brisando a CB1000 zona! Moleque! Eu tava com saudade desses rolês! Por isso que vocês pedem esses rolês pra mim, mano! Problema aí que pandemia, né, rapaziada? Cidade não tá movimentada igual vocês sempre foram acostumados, né, mano? Cidade tá bem mais calma, né? Tá bem mais calma a cidade! Controle de tração aqui aciona toda hora, mano! Essa bota é muito forte! Muito forte! De 30 mil likes vai ter rolê noturno de Corvette! De Corvette já foi! É o de R8, fi! 30 mil likes! Causando de Audi R8 no rolê noturno, hein, rapaziada? Aí é com vocês, hein, mano? Aí é com vocês! Só deixar os likeão aí pra nós! Cê é louco, tio? O motó que é brava demais, meu querido! O bagulho se acelera, ela chega... Chega a pular pra cima, mano! Tá doido! Ó os pops on the banks! Ó! Tá pipoco! Tá pipoco, meu filho! Tá gravando aqui a câmera? Tá gravando a câmera? É isso, né, mano? Cê tá gravando, então aperte o play, DJ! Ai, ai, ai! Será que ele vai achar algum lugar movimentadão? Será que ele vai achar algum lugar movimentadão? Nossa senhora! Olha esse ronco! O pipoco que tá dando escape é o mais louco, né, mano? Esse pipoco que tá dando escape é coisa fina, mano! Olha aí, ó! Meu Deus do céu! É um monstro? É um dinossauro? É um avião? Não! É a S-R-M-M-U-Z-E-RA! Do Baicão! Nossa, ficou de tiozinha essa frase, hein! Nossa senhora! Olha aí o pipoqueiro, rapaziada! Ó a pipoqueira, mano! Não sei se tá dando pra vocês ouvirem! Mano, tá estralando muito, velho, o escape, mano! Pops and the bags! Pops and the bags que fala! Cê tá louco, hein, tio! Cê tá louco! O bagulho é chavoso demais, meu parceiro! Olha aqui, tem uma baladinha, hein, mano! Tá como? Tá como? Tá como? Tá como? Corte, né? Oxi, Mari! Irru! Irru! O cara xingou ali, mano! Ai, meu Deus! Os caras ficam... Putz! Os caras ficam bravos, hein, mano! Dá uma causadinha, né? O que que tem? Dá uma causadinha, gente! Cê está na balada aí, ó! Cê está tudo enchendo o rabo! E aí vai ficar bravo só de eu dar um cortezinho pra ele! Nossa senhora! Mas esse cortezinho aqui eu vou te falar é melodia, hein, mano! Isso aqui é melodia! O negócio... O bagulho... Ronca bonito, mano! Cê tá doido! O negócio ronca bonito demais, mano! Ronca bonito demais, véi! Não dá, mano! Essa moto aqui não dá, tá ligado? Não dá, mano! Não dá! Meu coração não aguenta, tio! Meu coração não aguenta! O negócio berra bonito demais! Cê tá maluco? Cê tá doido que o negócio berra muito bonito, mano! Olha isso, véi! Olha esse ronco! Cê tá doido, hein! Tá louco! Passaram um posto ali, ó! Tem um posto ali, posto sempre tá o fervo! Eles não queriam rolê no turno? Então toma! Eu tava com saudade pra fazer um rolê no turno desse também, mano! É uma pena, hein, mano! A gente tá vivendo esse momento ruim aí no mundo, né? Não é nem no Brasil, essa pandemia! Porque as baladas, os negócios, todos fechados! Então não tá dando pra fazer aqueles vídeos igual a gente fazia antes de porta da balada e tal! Cês viram que tá tudo muito devagar, mano! Tá tudo muito tranquilo, tá ligado? Tudo muito tranquilo e calmo, mano! Então acaba aí que... Os rolê... Tipo... Meio que... Já era, né, mano! Pelo menos aqui na minha cidade... Não sei da cidade de vocês! Comenta aí! Eu vi que São Paulo... O negócio tá bem nativo! Mas aqui é Londrina, Paraná, né, mano! E aqui, mano... Tá... Tá... Tá tenso! E aí? Vamos ver, vamos, cartizão! Cê é louco, Fion! Cê é doido, hein! Ai, ai, ai! Olha aqui, mano! Tá estralante, hein! Cê bebeu o sono acasado demais, mano! Cê tá louco, tio! Mano! O bagulho tá berrando, hein, véi! Não tá solcando! Mas vou te falar! Tá berrando, hein, mano! O bagulho tá berrando, véi! Tá berrando muito, galera! Muito mesmo, mano! Tá fora do comum isso aqui, tio! Tá fora do comum, tá ligado? Merece seu likeão! Merece 30 mil likes, 50 mil likes esse vídeo! Já começamos com... Naquele jeito, né? No pique do Goiás, cê está ligado! Já foi lá no meu Instagram e me seguiu hoje! Segue lá que eu tô postando um monte de fotinha! Tem fotinha com a CB1000! Tem foto com o carro novo! E, mano, pegando a metinha aí dos likes aí, eu vou lançar o rolê noturno aí de R8, hein, mano! De R8! Ó o cartão! Meu Deus do céu, o bagulho tá berrando muito, tio! Pensa no bagulho! Tá berrando demais, meu parceiro! Tá pega! Tá pega! Tá pega, mano! Mano do céu! Tá estralando demais, velho! Nossa senhora! Cê tá maluco! Cê tá doido, é? Cê tá louco, meu filho! Cê tá doido! O bagulho tá berrando demais, velho! Deixa aí nos comentários aí o que cês tão achando aí da CB1000 com esse ronco! Mano, eu não tenho nem o que falar, né, velho? O bagulho tá, tipo assim, sensacional! Tá coisa de louco! Eu acho que deu pra dar uma causadinha boa, hein! Causadinha boa aí! E minha cidade tá bonita também! Olha isso! Ah, eu amo o Natal de Londrina! Atualizaram isso aí, mano! Tá escrito só eu amo Londrina, velho! Aí sim, eu quero ver atualizado no ano novo também! Eu amo o ano novo de Londrina! Eu amo os motovlog de Londrina! Quero decolocar! Eu amo os motovlog de Londrina, hein, mano! Meu sonho! Meta de vida! Meta de vida! Pô, fazer o seguinte, né, mano! Vou encostar em casa! Vou encostar em casa! E... Ei, Jack! Jack! Causamos demais, Jack! Cê é doido, cachorrinho! Motoca tá como? Cê é louco, mano! CB1000zona, velho! É braba demais, mano! Não dá não ver essa moto aqui, mano! Cê é louco, filho! Sem palavras pra ela, hein, velho! Sem palavras mesmo! Bom, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam desse rolê! Cês querem o rolê causando de áudio R8? Comenta aqui embaixo! Se inscreve aqui no canal pra mim tá trazendo muito mais vídeos igual esse! Lembrando que tem vídeo novo aqui todos os dias! Um meio-dia e outros seis horas da tarde! Então, logo, logo eu tô de volta! Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando! E até a próxima vez! É nóis! Valeu! Fui! Da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da! No! É ford90 Legendas por TIAGO ANDERSON